O recesso dos servidores municipais será a partir do meio-dia do dia 24 e nos dias 26 e 27, 30 e 31 de dezembro de 2019, nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020. Porém, as unidades básicas de saúde vão funcionar nos dias 26 e 27 de dezembro deste ano e nos dias 2 e 3 de janeiro de 2020. O decreto mantém atendimentos também para médicos plantões médico-hospitalares.